Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje é dia 27 de outubro, terça-feira. Nós vamos usar o caderno de matemática, tá? Então vamos aí continuar com a nossa revisão. Hoje a gente vai ver divisão, tá? Então peguem o caderno, façam o cabeçalho, que a Tia vai compartilhar a tela com vocês aqui. Olha lá. Então vamos para o exercício 1. Olha, são só 4 continhas, tá? Então coloquem aí. Escrevam aí no caderno, exercício 1, resolvam as divisões, copiem as divisões uma embaixo da outra e depois que vocês copiarem, aí vocês sim vão poder... Aí vocês comecem a resolver, tá? Olha, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? 1 e meia, a Tia volta aí para a sala com vocês. São 1 e 20. Dez minutinhos para copiar. É só copiar aqui, ó, o número 1, resolva as divisões e aqui as contas, ok? Mas, Tia, precisaram... Opa! Peraí, 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 rapidinho. Então agora no exercício 2 são duas situações problema, tá bom? Também de divisão, envolvendo a divisão, tá? Vou ler aqui os probleminhas com vocês e depois vou dar o tempinho para vocês resolverem, ok? Ok. Olha, então prestem atenção. Já, já vocês vão copiar, deixa só a Tia ler primeiro aqui, tá? O exercício 2. Resolva as situações e problema. Na letra A ele fala assim, Juliana, perdão, quer repartir 36 lápis em dois estojos. Quantos lápis cada estojo receberá? Ou seja, eu vou copiar toda a situação, até a pergunta. Acabei de copiar, eu vou pular seis linhas. Porque eu vou ter que deixar essas seis linhas para armar a conta, resolver e depois responder a pergunta aqui do problema. Então ela tem 36 lápis que ela quer repartir, ou seja, ela quer dividir esses três lápis em dois estojos, tá? Na situação B é a seguinte, olha lá. Os pais de Alice levaram ela e seus dois irmãos para passearem no parque de diversões. No meio do passeio, os pais decidiram repartir 120 reais entre os três irmãos, né? Os três filhos. Quantos reais ganhou Alice e cada um de seus irmãos? Então lembrando que a Alice tem mais dois irmãos, então são três filhos. Então os pais vão repartir esses 120 reais, vão dividir esses 120 reais com três filhos. Então quanto que Alice e os irmãos cada um vai ganhar aí nessa divisão, ok? Então, olha, deixa eu só pausar aqui a... Peraí que eu vou voltar, não fiquem nervosos. É só para te pausar aqui a gravação, senão fica muito grande, tá?